Esse prédio foi tombado como patrimônio histórico na década de 90, mas antes disso passou por várias reformas. Entre elas, a que acabou encobrindo parte do mapa e uma outra que destruiu parte dele. Foi quando foi feita essa abertura e colocado esse pilar de situação, eliminando a parte onde seria a capital e também o litoral do estado. Um registro histórico que infelizmente foi perdido. Ainda assim a gente consegue se impressionar com o tamanho do mapa e imaginar como ele seria no formato original. Um patrimônio que permanecerá conservado para que nunca mais essa história seja apagada novamente. O Ministério Público do Estado do Paraná sempre tem sido uma instituição que tem procurado preservar de uma forma que sirva como testemunho histórico também, que faz parte da história do Paraná, da história de Santa Catarina e da história do Brasil.